Fernando, eu vou filmar da onde eu parei, mas já está quase sem espaço, então eu vou filmar meio rápido aqui. Aqui tem uma areazinha aqui fora, também coberta, também com proteção de furacão, com um visual super bonito aqui do lago. Aqui a cozinha, aqui a sala grande, com a cozinha. Aqui o quarto, também precisa trocar esse carpete aqui. Um visual bonito ali do lago, olha só. Super bacana. Aqui, o banheiro. Esse é o banheiro 2, tem coisa para fazer aqui. Caiu, tem que ver o que está acontecendo ali. Mas aparentemente não é nenhum vazamento, não sei. Depois dá uma olhada. E aqui é um closet, cara. Enorme closet. Ele tem que trocar o rodapé. Mas é coisa pouca, cara, que tem que fazer aqui. Enfim, está aí. A gente se fala. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é isso?